Candy Colors são o hit da estação mais quente do ano. Um super editorial de moda da Fashion Way com looks que trazem a nova pegada do nosso verão. Clássico que nunca sai de moda, o listrado já está entre as estampas protagonistas do próximo verão. Em versão duo color, as listras vêm seguidas de estampas tropicais que remetem a flores e folhagens. Nos looks de hoje da Fashion Way, tons de preto e branco e papaya. Comprimento midi, babados e laços, saia no formato A e jeans para completar o tradicional listradinho. No primeiro look da modelo Carla Zani, t-shirt de listra com laço, que é forte tendência e vem com saia em formato A. Bag tradicional preta com tira de corrente e fivela de dragão. Os óculos Fashion finalizam a produção. No segundo look, vestido de jacar listrado com laço. Nas mangas e na gola, acrílico com lantejoulas. No terceiro look, body babado mais saia midi em jacar com fenda frontal. Os brincos são em metal e em formato de gota. Para fechar, vestidinho midi com listras. O jeans com patchwork dá um toque especial à produção. Tendências e estilo do verão Fashion Way. Terceiro, Animacão. A Cão Minhada 2016 pela Avenida Brasil trouxe muitas surpresas e uma mega estrutura com praça de alimentação, feirinha de adoção de animais e shows musicais. O evento proporcionou a doação de ração para sete ONGs de americana e região. Aqui a proposta do nosso evento é ajudar as ONGs com arrecadação de ração. Nossa meta prestando é de quatro toneladas de ração para sete ONGs. E fazer um domingo especial aqui com todos os cachorros. Tem food truck, tem degustação de comida para cachorro, tem bazar das ONGs. Vai ter show de dupla sertanejo. Vai ser bem legal o evento. Hoje as pessoas se preocupam mais com a causa animal. Então isso é uma coisa importante também para as ONGs, para cada vez mais eles terem apoio. Isso reflete na quantidade de inscrições que a gente teve nesse evento. Primeiro ano a gente teve aproximadamente 250 inscrições. O segundo ano próximo de 200. Esse ano ultrapassamos 320 inscrições. Então assim, foi um número muito bacana. Então a gente vai planejar para no ano que vem ter mais de 400 ou quem sabe mais de 500 inscrições. Ai Anny, fala para a gente você participando novamente aqui do Aninho Macão. E a Valentina vira sensação sempre, né? Ai sempre. Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer saber a alimentação, como quer ter um porco. É super legal trazer ela. A gente apoia essa causa aí de ajudar os animais. Você falou, as pessoas continuam curiosas. Como que é ter um porco de animal de estimação? É complicado. Eu sempre falo que a gente tem que ser sincero, né? Todo mundo às vezes na televisão apoia ter. Eu falo que você tem que ter muita paciência. Porque ela abre armário, ela abre geladeira. Então assim, ela é muito arteira. Dá muito trabalho mesmo. Então tem que ter muito amor e muita paciência. Eu acho que deveria ter sempre, porque eu acho que tem muito caro abandonado, né? E a gente fica feliz de saber que tem gente que ajuda, né? Eu estou assim, hiper feliz. Eu adoro isso. A gente acompanha a causa animal, tanto a família Padovani e a loja fazendo o trabalho social desde o início da lei da guarda responsável, o estatuto do animal que defende o bem-estar, defende a causa, ampara os animais por causa de abandono e maus-tratos. Então a gente vem numa luta incansável. Fazemos trabalhos de microchipagem junto com as ONGs para doação. E agora esse evento anualmente vem para subsidiar a necessidade que as ONGs têm da alimentação. Que é o básico e é o dia-a-dia e que nem para isso está tendo. Então esse trabalho vem para ajudar, dar um gás nesse pessoal que batalha o dia-a-dia, essas ONGs que fazem o corpo a corpo. A gente faz o trabalho de bastidores, tenta fazer estrutura, tenta fazer parcerias privadas e públicas para trazer recurso para eles. Esse é o nosso trabalho para tentar fortalecer o trabalho deles. A jovem Caroline Alves da Silva, a Carol, que integra o projeto Vida Americana, conquistou o sonho da casa própria. Ela e a família participaram do quadro Construindo um Sonho do programa Domingo Legal do SBT, que é apresentado por Celso Portioli. A carta foi escrita por Silvia Salles Claro, a idealizadora do projeto Vida. Na entrega do imóvel, uma multidão marcou presença em Santa Bárbara do Oeste. Oi, gente! Tá fraco? Oi, gente! Silvia! 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 Qualquer que conhece a Carol, a história da Carol, todos conhecem, né? Todos conhecem, muito bem. É um sonho realizado, né? Saber que a família agora não tem essa carga tão grande que era de pagar o aluguel, né? Se mandar uma carta, escrever uma carta, fica bem longe das coisas acontecerem, né? Quando o programa me procurou, eu nem acreditava que tinha dado certo, realmente deu. Eu digo que isso é merecimento da Carol mesmo. E, graças a Deus, teve a colaboração, nem sei como falar, dos anjos que apareceram pra conseguir o terreno, né? Porque nós tivemos um doador que doou 100 mil do terreno e 15 mil foi conseguido depois em ações entre amigos. Então, muita emoção nesse dia, morrendo de saudade da Carol. Ela ficou 20 dias afastada, né, num hotel. E tamo aqui, ansiosos, esperando por ela. Obrigada. Você sabe o que tem atrás dessa cortina azul aí, né? O que tem aí? Uma casa. Uma casa não, é muito diferente você falar uma casa e você falar minha casa. Fala assim, o que tem atrás da cortina azul? Minha casa. Muito bem. Ficou curioso? Quer saber como ficou a casa da Carol? Os detalhes no programa Domingo Legal, deste domingo. A bela Juliana Páfaro, americanense da gema, subiu ao altar com o paulistano Marcelo Martins numa cerimônia marcada pelo bom gosto, o romantismo e a elegância. O religioso aconteceu na histórica igreja de São João Batista, em Carioba. A recepção, ao lado, no barracão da igreja. O local foi transformado pela decoradora Solange Pascotto e trouxe um mix de história, rusticidade, luxo e sentimentos verdadeiros. Amor, amizade e muita alegria. Bom, um casamento dos sonhos, romântico e num lugar todo especial que traz a história de Americana, o resgate da história da nossa cidade. Ju, como que fica o coração nesse momento? Feliz. Essa palavra resume, né? Muita alegria de casar com o homem que Deus preparou pra mim. E tudo perfeito, né? Cada um que trabalhou na celebração, nosso matrimônio, fez esse momento, né? Se tornar mais especial, capricho, carinho, amor que colocaram em cada detalhe. Coroa ainda mais, ainda mais essa lua, né? Coroando também esse dia. É só alegria, só alegria mesmo. Muita felicidade. Marcelo, como que fica o noivo naquele momento? Dá aquela tremedeira? Como que é ali no altar? Não, tremedeira não. Era um sonho meu, né? E que a Juliana realizou. Então, não deu tremedeira nenhuma. Deu, assim, uma ansiedade, né? Pra gente casar, né? Quatro anos já de namoro, né, Ju? Então, foi o momento mais feliz aí da minha vida. Estou muito feliz. O que é recepcionar os amigos, os familiares, principalmente, nesse momento mágico? Ah, nossa. A gente é muito apegado, né? Com todos os nossos familiares. Todos. Então, conseguir reunir todos, né? Porque eu sou de São Paulo. Conseguir reunir todo o pessoal de São Paulo com o pessoal de Americana também era um sonho nosso, que acabou de se realizar. Todo mundo quer saber do look da noiva. A gente sabe que você é super antenada com moda. Fala pra gente do vestido. O vestido é um estilo que eu achei interessante pra noite, mas nada além disso. Felicidade pra você. Muito obrigada. Eles queriam uma coisa que todo mundo pudesse circular, nada de muito sentado, jantar, sabe? Uma coisa bem alegre, divertida, descontraída, principalmente, que os noivos são jovens e queriam muita alegria. Então, eles optaram pelo Finger Food, que é o cardápio volante, e não ter todas as pessoas sentadas. Então, pra todo mundo poder ficar bem descontraído mesmo. Meu coração está muito feliz, muito, muito. A Juliana é uma menina muito especial, uma menina encantadora, de um coração puro. arrumou também agora já um marido, já, né, também, que combine com ela, combina com ela. Então, meu coração está alegre. Posso dizer que ele está bem alegre, que eles vão ser muito felizes. E eu estou muito feliz com isso. E eu estou muito feliz com isso.